Na Emenda Na Emenda Mas cantador de viola Arruma rima na hora E não deixa a rima quebrar Na Emenda Eu vou fazer um engenho Na Emenda De cortado e caruá Na Emenda É um trabalho bonito Mulher tá sendo candido Fazendo a corda com a chá Na Emenda Os velhos estavam brincando Na Emenda E depois deram pra brigar Na Emenda A tristeza criou dó Vovô enganou vovó Na hora de emendar Na Emenda Depois não pode inventar Na Emenda Mas cantador de viola Arruma rima na hora E não deixa a rima quebrar Chiquinho cedo Chiquinho cedo Chiquinho cedo Cortes de Chiqui Chiqui Velho de divulgações Canal forró de qualidade E canal portal da divulgação Na Emenda Eu vou fazer um engenho Na Emenda De corda de caruá, na emenda É um trabalho bonito, mulher torcendo comigo Fazendo a coca-cocha, na emenda Os velhos estavam brincando, na emenda Depois deram pra brigar, na emenda A princesa criou bobo, vovô ainda não vou bobo Na hora de inventar É isso aí, é isso aí Vou pro dedo da água nessa rua, nessa rua Olha aqui o roteiro É isso aí, Dudazinho Ei, quer conhecer o meu cenário de amor? Então vem comigo nesse São João que eu vou te levar, viu? Vem comigo que... Eu vou te levar, onde canta o sabia Onde a lua nos espia Com olha de menina Com cheiro do mato Vendo, vindo das colinas Nossa cama é a grama Pra fazer amor, menina Sou caboclo do sertão Só tenho amor no coração pra oferecer A natureza é minha casa A natureza é minha casa, a vida é viver Tudo pra eu e você Lá tem o riacho para a gente se banhar Pega peixe, nada junto E até o riacho para a gente se banhar Quando for de noite Quando for de noite Nós acende o nosso amor Faz fogueira, não tem frio Eu sou seu cobertor Sou caboclo do sertão Só tenho amor no coração pra oferecer A natureza é minha casa A natureza é minha casa, a vida é viver Tudo pra eu e você Quando for cedo em uma passarada a cantar Vem o sol alumiano pra nos acordar No meu paraíso Tudo é feito com amor Só faltava uma deusa E você chegou Sou caboclo do sertão Só tenho amor no coração pra oferecer A natureza é minha casa, a vida é viver Tudo pra eu e você A natureza é minha casa, a vida é viver Tudo pra eu e você A natureza é minha casa, a vida é viver Tudo pra eu e você Nos braços de uma morena quase morro Um belo dia Ainda me lembro do cenário de amor Um lampião aceso, um guarda-roupa escancarado Visto de um amassado debaixo de um batom Um copo de cerveja, uma viola na parede E uma rede convidando a balançar No canto e um da cama, um raio do ar, meio volume O cheiro do amor e do perfume pelo ar Numa esteira O meu sapato pisou no sapato dela Em cima da cadeira, aquela minha velha cela Ao lado do meu velho alforte caçador Que tentação Vi a morena me beijando feito abelha Lua malandrinha pela brechinha da teia Fotografando o meu cenário de amor Nos braços de uma morena quase morro um belo dia Ainda me lembro do cenário de amor Um lampião aceso, um guarda-roupa escancarado Visto de um amassado debaixo de um batom Um copo de cerveja, um copo de cerveja, uma viola na parede Lua malandrinha pela brechinha da teia Lua malandrinha pela brechinha da teia Fotografando o meu cenário de amor Contato para show, sete nove, 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 seis, oito, três, vinte e três, nove, dois A fogueira tá queimando Em homenagem a São João O forró já começou Vamos, gente, arrasta a pé nesse salão A fogueira tá queimando Em homenagem a São João O forró já começou Vamos, gente, arrasta a pé nesse salão São Joaquim com Zabé Luiz com Iaia São Jojão com Raqué E eu com Sinhar Traz a cachaça, mané Eu quero ver Quero ver Paiá voar Dança Joaquim com Zabé Luiz com Iaia Dança Em homenagem a São João O forró já começou Vamos, gente, arrasta a pé nesse salão A fogueira tá queimando Em homenagem a São João O forró já começou Vamos, gente, arrasta a pé nesse salão A fogueira tá queimando Em homenagem a São João O forró já começou Vamos, gente, arrasta a pé nesse salão A fogueira tá queimando Em homenagem a São João O forró já começou Vamos, gente, arrasta a pé nesse salão Dança Joaquim com Zabé Luiz com Iaia Dança Janjão com Raqué E eu com Sinhar Traz a cachaça, mané Eu quero ver Quero ver Paiá voar Dança Joaquim com Zabé Luiz com Iaia Dança Janjão com Raqué E eu com Sinhar Traz a cachaça, mané Eu quero ver Quero ver Paiá voar A fogueira tá queimando Em homenagem a São João O forró já começou Vamos, gente, arrasta a pé nesse salão A fogueira tá queimando Em homenagem a São João O forró já começou Vamos, gente, arrasta a pé nesse salão Félix Divulgações Chiquinho Cedezo Potência de Chique Chique Hoje eu largo da mulher E vou pra vaquejada solteiro Ela vai ver como é Que a gente faz o desmantelo Puxa, Alex Carreguei meu paredão Encalcei a botina Mandei um WhatsApp Chamando as meninas Guardei a aliança E peguei o anel Ela vai ver que no divórcio do vaqueiro Também tem lua de mel Avisa a mulherada É o divórcio do vaqueiro Tô solteiro, tô solteiro Dois pra beijar na boca e fazer amor Avisa aí pra mulherada Que o vaqueiro separou Avisa a mulherada É o divórcio do vaqueiro Tô solteiro, tô solteiro Dois pra beijar na boca e fazer amor A barra já tá garantida O vaqueiro separou Hoje eu largo da mulher E vou pra vaqueijada solteiro Ela vai ver como é Que a gente faz o desmantelo Hoje eu largo da mulher E vou pra vaquejada solteiro Ela vai ver como é E a gente faz o desmanteiro Carregando em meu paredão e calcei a botina Mandei um WhatsApp chamando as meninas Guardei a aliança e peguei o anel Ela vai ver que no divórcio do vaqueiro Também tem no alívio Avisa a mulherada, é o divórcio do vaqueiro Tô solteiro, tô solteiro Doido pra beijar na boca e fazer amor Avisa aí pra mulherada que o vaqueiro separou Avisa a mulherada, é o divórcio do vaqueiro Tô solteiro, tô solteiro Doido pra beijar na boca e fazer amor A farra já tá garantida, o vaqueiro separou Avisa a mulherada, é o divórcio do vaqueiro Tô solteiro, tô solteiro Doido pra beijar na boca e fazer amor A farra já tá garantida, o forrozeiro separou Ôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôô Eu sou do tempo que só tinha carta, que não tinha em meio Que as lembranças eram retrato na parede Que a água da caçumba é que matava cedo Eu sou do tempo em que palavras valem mais do que qualquer contrato Não precisava de cartório pra homem do mato Um aperto de mão selava o nosso acordo E hoje o mundo mudou, ficou diferente Ninguém vive mais, vive a vida da gente Ai que saudade desde antigamente Eu sinto falta de armar a minha rede E ter minha paz O mundo vive em guerra, amor não existe mais Eu vou voltar pro interior, capital nunca mais Eu sou do tempo que só tinha carta, que não tinha em meio Que as lembranças eram retrato na parede Que a água da caçumba é que matava cedo Eu sou do tempo em que palavras valem mais do que qualquer contrato Não precisava de cartório pra homem do mato Um aperto de mão selava o nosso acordo E hoje o mundo mudou, ficou diferente Ninguém vive mais, vive a vida da gente Ai que saudade desde antigamente Eu sinto falta de armar a minha rede Na casa de alguém Sem se preocupar que alguém roube a gente O mundo era saudável, hoje está doente Eu sinto falta de armar a minha rede Eu sinto falta de armar a minha rede E ter minha paz O mundo vive em guerra, amor não existe mais Eu vou voltar pro interior, capital nunca mais Eu sinto falta de armar a minha rede Na casa de alguém Sem se preocupar que alguém roube a gente O mundo era saudável, hoje está doente Eu sinto falta de armar a minha rede Eu sinto falta de deitar na minha rede E ter minha paz O mundo vive em guerra, amor não existe mais Eu vou voltar pro interior, capital nunca mais Alô Daniel, frentista moral Futura administradora Lili O bicho churrasqueiro Agora da ConstruLoc Grande parceiro do Alequinho Corrozeiro É você que vai construir entre contato com a ConstruLoc Lá você vai encontrar diversos produtos pra tentar a sua obra De torneira, dames, martenezes e diversos outros produtos Valeu! Música de trabalho do Corrozeiro Siga no Instagram Arroba Léquinho Corrozeiro Oficial Passei muito tempo longe do meu amor Agora que acostumei a quarentena acabou O mundo parou, agora ninguém me segura Só quero ir pro forró E nada de censura Eu tô jogado nu No meio do povo se conseguir me encontrar Podemos começar de novo E tome cachaça Virei vagabundo E tome cachaça Virei vagabundo Não podia nem tocar Agora pego todo mundo Não podia nem tocar Agora pego todo mundo E tome cachaça Virei vagabundo Tome cachaça Virei vagabundo Não podia nem tocar Agora pego todo mundo Não podia nem tocar Agora pego todo mundo E essa é É do com você Eu passei muito tempo longe do meu amor Agora que acostumei a quarentena acabou O mundo parou, agora ninguém me segura Só quero ir pro forró E nada de censura Eu tô jogado nu No meio do povo se conseguir me encontrar Podemos começar de novo E tome cachaça Virei vagabundo E tome cachaça Virei vagabundo Não podia nem tocar Agora pego todo mundo Não podia nem tocar Agora pego todo mundo E tome cachaça Virei vagabundo Tome cachaça Virei vagabundo Não podia nem tocar Agora pego todo mundo Não podia nem tocar, agora pego todo mundo E tome cachaça, virei vagabundo Tome cachaça, virei vagabundo Não podia nem tocar, agora pego todo mundo Não podia nem tocar E tome cachaça, virei vagabundo Tome cachaça, virei vagabundo Não podia nem tocar, agora pego todo mundo Não podia nem tocar, agora pego todo mundo Ela passou na minha rua, mudou a situação Que corpinho mais bonito parece meu violão E eu passei de cavalo, mas ela nem me olhou Só queria um playboy, me ajuda por favor Mas eu comprei um gadinho e a vida me orou Eu enchi minha fazenda, eu tô rico meu amor Senta no forrozeiro, que playboy não tem dinheiro Fica no forrozeiro, nós bebe e fuma banheiro Senta no forrozeiro, que playboy não tem dinheiro Fica no forrozeiro, nós bebe e fuma banheiro Senta no forrozeiro, que playboy não tem dinheiro Fica no forrozeiro, nós bebe e fuma banheiro Senta no forrozeiro, que playboy não tem dinheiro Fica no forrozeiro, nós bebe e fuma banheiro Ela passou na minha rua, mudou a situação Que corpinho mais bonito parece meu violão E eu passei de cavalo, mas ela nem me olhou Só queria um playboy, me ajuda por favor Mas eu comprei um gadinho e a vida me orou Eu enchi minha fazenda, eu tô rico meu amor Senta no forrozeiro, que playboy não tem dinheiro Fica no forrozeiro, nós bebe e fuma banheiro Senta no forrozeiro, que playboy não tem dinheiro Fica no forrozeiro, nós bebe e fuma banheiro Senta no forrozeiro, que playboy não tem dinheiro Fica no forrozeiro, nós bebe e fuma banheiro Senta no forrozeiro, que playboy não tem dinheiro Fica no forrozeiro, nós bebe e fuma banheiro Fica no forrozeiro, que playboy não tem dinheiro Ligue e contrate, 799683-2392 Material de construção, Nossa Senhora do Patrocínio Melhor preço na cidade Parei com você, quase outra vez Será que agora eu vou passar a vez? Será que eu vou ficar de boa? Pegando o outro e vendo ela ficar com outra pessoa Não vou não, já dispensei a gata que eu tava Eu vim aqui, foi pra beber e passar raiva Tô solteiro nanai, cê tá batendo muito mais que eu grave Enquanto o som do paredão toca Cê gasta seu batom de cereja Eu bebo cerveja Eu bebo cerveja Enquanto o som do paredão toca Cê gasta seu batom de cereja Eu bebo cerveja Eu bebo cerveja Arroba Construloque O bicho churrasqueiro Parei Parei, pensei, quase travei Será que agora eu vou passar a vez? Será que eu vou ficar de boa? Pegando o outro e vendo ela ficar com outra pessoa Não vou não, já dispensei a gata que eu tava Eu vim aqui, foi pra beber e passar raiva Tô solteiro nanai, cê tá batendo muito mais que eu grave Enquanto o som do paredão toca Cê gasta seu batom de cereja Eu bebo cerveja Eu bebo cerveja Enquanto o som do paredão toca Cê gasta seu batom de cereja Eu bebo cerveja Eu bebo cerveja Enquanto o som do paredão toca Cê gasta seu batom de cereja E o bebo se beija, e o bebo se beija Enquanto o som do paredão toca, cê gasta seu batom de cereja E o bebo se beija, e o bebo se beija É o lequinho com o rosê Você pode me ouvir, eu tenho tanto pra dizer Faz tempo quero falar com você Desculpe aparecer assim, não quero atrapalhar Só me escuta e deixa eu terminar Saudade tem nome, sou eu Meu coração ainda é teu, e se tu ainda não percebeu Tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê Tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê E volta comigo Você pode me ouvir Eu tenho tanto pra dizer Faz tempo quero falar com você Desculpe aparecer assim Não quero atrapalhar Só me escuta e deixa eu terminar Saudade tem nome, sou eu Meu coração ainda é teu E se tu ainda não percebeu Tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê Tem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê E volta comigo, bebê Tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê Tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê E volta comigo